Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Então, vou fazer um videozinho aqui pra vocês agora Novidade aqui que acabou de chegar pra mim É o novo lançamento do expositor multiuso da Refrimate, tá pessoal? Vem escrito ali multiuso, né? A borda dele é preta, embaixo é preto, tá? As laterais é branquinha Essa daqui no caso a minha é uma máquina pequena, tá? Em torno aí nos 300 litros Eu acredito que essa máquina tenha, tá? Essa daqui no caso é uma máquina semi nova de tudo, tá? Ó pessoal, por dentro dela, tá? Bem interessante É... Questão de mudança pra outra, não tem tanta mudança, tá? Vem com ledzinho, né? Termostato manual, que pra mim expositor tem que ser termostato manual O melhor que tem, não dá problema, nada, é ótimo, tá? Uma ventoinha em cima, né? Pessoal, Refrimate não tem o que muito falar, né? É uma marca pra gente aqui, né? Que mexe com a revenda É excelente a marca, tá? É uma máquina que tem uma estrutura muito boa, tá? Acabamento bom É... E é uma marca que tem anos e anos, né pessoal? Muito tempo tem a Refrimate, né? Então assim, Refrimate, metal frio É marca muito boa Ainda tá sendo boa, né? Vamos ver até quando Aqui é o material atrás dela Meio que um galvanizado, né? Todas são Quase todas, né? Beleza, pessoal? É... Só tô mostrando, né? Pra vocês verem É... Que agora vem escrito multiuso, né? O... O modelinho vem escrito multiuso Por que que vem escrito? Eu calculo que Vem escrito multiuso Que muita gente não tem noção Não sabe o que que é um expositor Temperatura e tudo Botou multiuso ali Coloca pra tudo, né? Pro restaurante, pro mercado Pra uma conveniência Usa pra tudo Faz o misto, né? E depois Tá ganhando dinheiro Tá trabalhando Aí vai comprando os equipamentos, né? É... Separado Um pra cerveja Um pra refrigerante Um pra cada coisa Da sua necessidade, né? Pra começar Leva o multiuso pra tudo, né? Basicamente Essa é a proposta da Refrimátil Beleza, pessoal? Então é isso daí Ela é um expositor Que é mostrado manual Eu não... Eu não tive tempo ainda De botar o termômetro Mas eu calculo Que deve chegar em torno De um zero grau Menos dois Zero grau no máximo Tá bom? Então é isso, pessoal Um videozinho rápido Pra vocês Pra mostrar... Mostrar a... Expositor Beleza? O multiuso da Refrimátil Borda preta Lateral branca Máquina muito bonita Tá? 100% Não tenho o que falar Nesse maquinário Beleza, pessoal? Obrigado